Olá, Minas Rural no Ar, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje a gente destaca o turismo rural, já que ainda estamos em período de férias escolares. Em São João Batista do Glória, o turista pode se encantar com bichos exóticos e mini-animais. Seguimos também pela trilha dos Inconfidentes e visitamos duas propriedades que oferecem experiências que exploram os sabores, as histórias e o sossego. Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés e inscrições para a competição já estão abertas e na receita tem pão de mel para adoçar os dias. Já ouviu aquela música? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Pois pra mim também se encaixa, quem não gosta de bicho, possivelmente bom sujeito não é. E se for mini-animal então, é muita fofura. Lá em São João Batista do Glória, o médico veterinário apaixonado por esses bichinhos fez dessa paixão um negócio. Transformou a propriedade da família num santuário para bichos exóticos e mini-animais e abriu a propriedade para os visitantes. Vamos juntos conhecer? A 13 quilômetros do município de São João Batista do Glória, na região da Serra da Canastra, Abílio Júnior colocou em prática o antigo sonho de criança, a criação de animais exóticos. São mais de 18 espécies que ele apresenta com orgulho. E eu até convido vocês para a gente dar uma andada aqui, para a gente ver esses animais. A gente vai provavelmente com pouco tempo que temos ver tudo, mas andar, mostrar alguns bichinhos fofos que eu acho que as pessoas vão gostar de ver. Vamos lá? Alguns ficam curiosos com nossa presença. Outros já se sentem mais à vontade. E a beleza e a excentricidade chamam a atenção. O sítio pousado em Canto da Canastra é cheio de belezas e particularidades, assim como a vida de Abílio. Criado na cidade, mas apaixonado pelo campo, um empreendedor conta que desde criança gostava de ajudar o avô na lida do campo e nos cuidados com os animais. E mesmo quando foi para outro estado trabalhar como médico veterinário, não deixou de cultivar o sonho. Eu sempre tive em mente ter animais exóticos. E eu comecei a trazer galinhas ornamentais, que foi o que meus pais iam cuidando para mim. Das galinhas ornamentais, eu fui trazendo os pavões, que eu tenho diversas cores de pavões aqui. E quando eu me mudei para cá, eu realizei um sonho de criança, que era ter os mini-animais aqui. Aí eu adquiri o primeiro casal de mini-bovinos. Depois de alguns anos trabalhando na profissão, ele resolveu ir para o mundo corporativo. Montou um negócio, mas a pandemia fez os planos dele dar uma reviravolta. E com isso, surgiu a oportunidade de se dedicar ao que tanto ama. E a melhor ideia seria vir morar aqui com os meus pais, o que eu achei uma ótima ideia, por poder compartilhar com eles, da velhice deles, a pousada que era a ideia, então, de vir para cá para instalá-la, seria o meu ganho, o meu ganho financeiro, o meu sustento, e dali o meu diletantismo, que era ter os animais só para, porque desde que meus pais vieram morar aqui, eu vinha colocando animais aqui, porque eu sempre gostei muito, meus pais cuidavam para mim com muito amor. Então, mas era um diletantismo, aquilo não me trazia retorno financeiro, era só mesmo para me agradar e para matar aquela paixão de ter, de criar, de ter os animaizinhos, e embelezar o lugar. Mas passou a ser mais um nicho de trabalho meu. A Bílio precisava de uma fonte de renda, então fez algumas melhorias na propriedade para receber os turistas. E eu vou apresentar para ela o chalé onde ela vai se hospedar, eu falo um pouquinho sobre como funciona a casa onde ela vai se instalar, sobre como funciona a propriedade. A gente vai passar animal por animal, pego para as crianças ou adultos que gostam fazerem fotos, eu levo as crianças para tirar leite das mini vaquinhas, andar nos mini horses. Eu ponho a pessoa a par de tudo o que tem aqui nos arredores, porque nós estamos numa cidade com mais de 200 cachoeiras catalogadas aqui no município de São João Batista do Glória. Ao olhar para o que já construiu durante esses três anos, ele lembra de uma profecia do avô. Meu avô havia dito para mim que no futuro eu herdaria uma fazenda dele e que seria esta. e nessa ocasião eu tinha 10 anos quando ele falou para mim que seria esta fazenda e eu comi uma fruta que meu pai comprou para mim, uma carambola no supermercado, linda, enorme a carambola, e eu plantei essa semente que eu cuidei da muda que nasceu e com 10 anos de idade eu plantei esta arvorezinha aqui, que hoje é uma arvorezona. Então essa é uma história bonita, a mais antiga das árvores que eu plantei aqui. E por falar em árvores, o jardim também chama atenção. São várias espécies de flores e frutas. Aqui nesse paisagismo daqui a gente está fazendo com que em breve isso aqui já se concretize o nosso projeto que é um birdwatching, um restaurante para os animais virem aqui comer, se alimentar e expressar a sua beleza para a natureza, para o mundo e para os meus hóspedes, por todos que passarem por aqui. E depois de tantos altos e baixos na vida profissional, agora o momento é de concretização. E isso para mim então é uma realização. Unir natureza, família, pessoas e a parte financeira que acompanha tudo isso. Vamos ver agora os destaques da nossa agenda. Segue até domingo, dia 16 de julho, a AgriVales, a maior feira de agricultura familiar e do agronegócio dos três vales. A feira tem o objetivo de divulgar os produtores da região com a exposição de produtos como queijos, licores, doces e artesanato. O evento conta ainda com palestras, seminários, dias de campo e atrações culturais. A E-Mater realiza o encontro da família rural debatendo a sucessão familiar, tema tão relevante para a sustentabilidade no campo. E segue também até domingo, 16 de julho, a AgriMinas Regional do Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. O evento acontece durante a Expo AgroGov. Dentro do Parque de Exposições, José Tavares Pereira, uma amostra única dos produtos da agricultura familiar do produtor direto para os consumidores. E entre os dias 22 e 28 de julho, tem a edição de número 93 da Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa. Esse ano o tema é Crescimento Econômico Inclusivo e Sustentável, um novo olhar para a agricultura. O evento oferece diversas atividades, como exposições, leilões, encontros de juventude rural e muito mais. As inscrições e as informações detalhadas estão disponíveis no site semana-do-fazendeiro.ufv.br barra cursos. E tudo certo para a Expo Queijo 2023, que acontece entre os dias 24 e 27 de agosto, no Grande Hotel de Araxá. E atenção produtores que queiram participar do concurso internacional de queijos artesanais que acontece durante a Expo Queijo. As inscrições terminam no dia 28 de julho. Para mais informações, www.expoqueijobrasil.com.br A gente faz um intervalo rapidíssimo agora, mas fica comigo porque no próximo bloco vamos juntos para um passeio na trilha dos Inconfidentes. Zé no Minutinho. Minas Gerais guarda inúmeros tesouros. Tem a beleza natural, a gastronomia, a cultura, o turismo e nada melhor para conhecer tudo isso do que os circuitos turísticos. Uma das opções é a trilha dos Inconfidentes que congrega 26 municípios. A nossa equipe percorreu dois municípios deste caminho. Em Prados, visitou a propriedade que produz o queijo matuto. E em Lagoa Dourada, a gente foi a um restaurante e pousada que já servia de parada há muitos anos atrás aos tropeiros. Vamos juntos nessa viagem? Sabores, histórias e sossego são as opções que os turistas encontram ao visitar as propriedades de Marciel Ramos e Wellington Rezende. No sítio Água do Pote, em Prados, Marciel apresenta uma experiência sinestésica que promete envolver quem visita a queijaria do Matuto. O nosso café no Vem Com Nós Matutar, na verdade, a gente tem aí o interesse de aguçar todos os sentidos. Eu queria que vocês chegassem e usassem a visão para estar vendo o que eu posso proporcionar para vocês. Vocês estão ouvindo, a audição, seria a minha história, conhecer, escutar os barulhos da minha área, o paladar, vocês vão sentir quando daqui a pouco estiverem experimentando, a audição, me ouvindo falar esse monte de abobrinha e principalmente, ir além, ir aguçar todos os sentidos, mas ir, talvez, captar um que seria mais usado estendido pelas mulheres, mas é aquele que transporta a gente, que leva a gente muito mais além de tudo que a gente espera das coisas. A ideia da experiência surgiu devido à cobrança dos turistas que desejavam conhecer mais a história do empreendedor e também saborear os queijos. E ele, também é claro, ama contar a trajetória que percorreu. Na verdade, isso daqui tem nome e sobrenome, né? Nossa experiência memorável, ouso em chamá-la assim, é de... Ela vem com nós matutar. É vem com nós matutar. Qual que é a minha ideia? Minha ideia é transportar vocês de corpo e alma aí pra minha vida. Por isso que o meu queijo é matuto, porque é feito por um matuto, que é filho de dois matutos, que é neto de vários matutos, né? E por aí vai, e convive com esse ato de matutar, que seria não somente simbolizar um cara que está escondido na roça, mas um cara que matuta pensando, que matuta observando, que matuta vivendo, que matuta resgatando, que matuta socializando e principalmente respeitando o que está ao redor dele. O proprietário da instância rural Lazer e Natureza, em Lagoa Dourada, o Elton Rezende, também recebe os visitantes com uma boa prosa e uma deliciosa comida. Ele está no ramo do turismo há 25 anos, dando continuidade a uma transição da família. Meu avô, Echit Pio, dava assistência aos tropeiros que passavam por aqui, uma vez que nós estamos no meio do caminho de cinco municípios. Os tropeiros passavam por aqui, dormiam, às vezes compravam carne de lata, algum defumado para seguir viagem. Outros traziam as tropas cansadas, os animais, pegavam os animais do meu avô descansado, pagavam a taxa, deixavam os deles e seguiam a viagem. Na volta fazia a troca novamente. Por volta de 98, 97, né, Marina? Mais ou menos isso. nós começamos aqui essa continuação, uma vez que o turismo já começou a dar, o pessoal da cidade começou a dar sinal de interesse em procurar a zona rural. O Elton começou na atividade com um pequeno restaurante e se dedicava também ao gado de leite. Mas, o número de turistas cresceu e fez com que o empreendedor se dedicasse mais ao turismo. Além do restaurante, na instância, o turista pode optar pelo pesca e pague, hospedagem ou trilha ecológica. E por falar em ecológico, uma das principais preocupações do empreendedor é com a conservação do meio ambiente. A grande vantagem do turismo rural é que a gente tem interesse comercial de conservar o meio ambiente. Não só interesse ecológico, não só interesse moral de cuidar do meio ambiente. A gente tem, o nosso negócio hoje depende de um passarinho livre, depende da fauna e da flora totalmente conservada e protegida. Além da sucessão familiar e das boas histórias e das saborosas comidas típicas, os produtores têm em comum um outro aspecto. As propriedades estão localizadas em cidades que fazem parte do Circuito Trilha dos Inconfidentes, rota turística no interior de Minas Gerais. A Trilha dos Inconfidentes é um circuito turístico, envolve 26 municípios da região aqui das vertentes e o nosso objetivo é promover e desenvolver o turismo nas 26 cidades do circuito. E para desenvolver este potencial, parcerias são fundamentais. O trabalho da Emater juntamente com o circuito turístico é fundamental para que nós, operadores de turismo, possamos conhecer esses produtores que muitas vezes estão ali a 30, 40, 50 quilômetros de onde a gente trabalha e talvez por outras formas a gente jamais os conheceríamos. O turismo rural, principalmente dentro da Emater, ele já acontece há muito tempo, seja com eventos, exposições, concursos de queijo, concursos de café, concursos gastronômicos, ele está em ascendência. Agora, principalmente pós pandemia, a tendência é aumentar, porque muitos turistas estão procurando ar livre, não muitas aglomerações e o turismo rural acontece dessa forma. Marciel é um dos produtores que foi beneficiado com a trilha dos Inconfidentes. Ele conta que quando começou a fabricar o queijo, teve dificuldade para conseguir mercado consumidor. Nós temos aqui um programa que chama Rota do Queijo Terroir a Vertentes, onde a gente engloba todos os nossos produtores de queijo da nossa região. A vida começou a mudar, porque o que aconteceu? Eles começaram a levar queijo nosso para o evento e começaram a demonstrar o que a gente fazia e as coisas foram acontecendo gradativamente de uma maneira bem rápida. A gente faz um intervalo rapidíssimo agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco eu te conto mais do concurso do café deste ano e ainda tem receita de pão de mel. É no minutinho. Atenção, produtores, estão abertas as inscrições do concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais edição 2023. Quem quiser participar deve preencher a ficha de inscrição e levar impressa junto com as amostras aos escritórios locais da Emater Minas distribuídos pelos municípios. A gente também tem mais informações no site da empresa www.emater.mg.gov.br. Essa é uma oportunidade única de agregar valor e conquistar o mundo com o seu café. Levantar o troféu é a coroação de todo um trabalho em busca de um café pra lá de especial. Um café que carrega histórias e muito esforço na busca por qualidade. Chegando em sua vigésima edição, quando a Emater Minas completa 75 anos prestando assistência técnica aos produtores mineiros, o concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais está mais que consolidado e sempre foi um instrumento importante para que os cafés mineiros alcançassem reconhecimento internacional. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Se fôssemos um país seríamos o maior produtor mundial de café. Mas a sociedade não quer só quantidade, ela quer qualidade. E o objetivo do concurso de qualidade do café que a gente faz em Minas Gerais em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, com a Universidade Federal de Lavras e outros parceiros é esse. É o da gente disseminar as boas práticas de produção de cafés de qualidade em todas as regiões cafeiras do Estado. Temos quatro regiões cafeiras que é o Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e Chapadas de Minas. Em todas essas regiões temos trabalhado com os cafeicultores na melhoria da qualidade do café visando os mercados mundiais que estão cada vez mais exigentes em uma bebida de qualidade. O concurso avalia os cafés utilizando de uma metodologia internacionalmente reconhecida. Os grãos passam por análises físicas e sensoriais por uma comissão julgadora formada por oito classificadores e degustadores renomados. Ao final, cada produtor tem um diagnóstico completo sobre a qualidade do seu café configurando assim uma ferramenta de assistência técnica e extensão rural. O Café Cultura encaminhará as amostras para o concurso de qualidade do Estado de Minas Gerais os juízes que são contratados para realizar esse tipo de análise vão verificar os dez atributos principais dessa bebida conforme uma metodologia internacional sabor, aroma, doçura, acidez entre outros. E ao final o cafeicultor ele recebe um alto com essas informações sobre o seu café e juntamente com o extensionista local do seu município ele vai poder definir quais são as melhores estratégicas quais são as boas práticas que ele deve adotar ou corrigir os erros que foram cometidos para que no próximo ano ele consiga produzir um café de qualidade na sua propriedade. Então essa é a importância do concurso de poder participar é lógico é um concurso tem a competição mas o importante é isso o caráter educativo que o concurso do Estado de Minas Gerais ele possui de possibilitar essa interação entre o cafeicultor e o extensionista na procura da produção de um café de boa qualidade. A participação no concurso é gratuita mas os cafés campeões ganham muito em agregação de valor sendo vendidos a preços que podem chegar a 100% a mais da média do mercado. É importante porque hoje o mercado de café commodity que é o café comercializado dia a dia ele é muito competitivo então tem uma oferta alta e o produtor que parte para a produção de cafés especiais ele consegue diferenciar o seu produto e com isso as cafeterias as grandes redes varejistas eles pagam um preço a mais chegando até 100% acima do preço de mercado então ele consegue agregar valor e muitas vezes sem um grande investimento somente com a adoção de boas práticas no pós-colheita desse café então a importância é essa dos concursos de dar essa visibilidade de expor a sua marca o seu produto no mercado que cada vez mais está exigente o consumidor exige um café de qualidade e o cafeicultor que busca esse tipo de trabalho ele consegue se inserir e a partir daí agregar valor ao seu produto e claro ter uma renda melhor que se ele estivesse no mercado comum vi que o café especial além de trazer uma melhor qualidade para nós produtores trazer também uma rentabilidade maior então a gente na busca por isso para associar essas condições porque sempre um cara que quis ficar na roça lá ajudar meu pai e não tinha vontade de sair para ir para a cidade então eu vi que ali eu tinha uma forma de ficar na roça e trazer melhor quantidade de vida para a minha família a EMATER incentiva a gente muito sabe ela sempre incentivou quando no começo era com o seu Júlio aí agora vem o Pedro o Antônio entendeu assim sempre o Júlio que fazia parte da EMATER de espera feliz aí ele ia e falava assim vamos colocar café no concurso que o café de vocês é bom que na verdade o nosso café sempre foi bom só que a gente não sabia que era bom que desde que a gente era criança trabalhava com meu pai catando carocinho de café e cuidando, cuidando chegava na hora de vender a gente vendia normal como commodities normal aí o Júlio começou a incentivar vamos levar para o concurso o café de vocês é bom é bom aí quando foi em 2010 meu pai pegou e conseguiu mandar a primeira moça e classificar chegar ao final de um concurso e daí só vem concurso todo ano aí é regional é estadual aí chega lá no cofre daí igual meu irmão o Afonso ganhou o cofre daí dois anos então é aí mas é tudo junto mesmo é a família e EMATER junto é a nossa família também né o concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais tem duas categorias e cada produtor pode participar de apenas uma delas a primeira é a de café natural e a outra é café cereja descascado despopado ou desmucilado podem se inscrever no concurso produtores dos municípios mineiros com amostras de café arábica tipo 2 para melhor máximo 4 defeitos colhidas neste ano o regulamento completo com todas as informações pode ser acessado pelo site www.emater.mg.gov.br são premiados os vencedores estaduais das duas categorias além dos primeiros colocados por região produtora sendo Cerrado Sul de Minas Matas de Minas e Chapada de Minas e chegou então a hora gostosa do programa hoje temos receita de pão de mel que é para adoçar a vida Olá meu nome é Juliana sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte e vou ensinar vocês a receita de pão de mel tem feito muito sucesso como lembrança em casamentos vamos aos ingredientes 120 ml de água 5 gramas de especiarias canela, cravo e noz moscada 4 gramas de cacau em pó 80 gramas de açúcar 80 gramas de açúcar refinado 35 gramas de açúcar mascavo 120 ml de leite 160 ml de mel 7 gramas de bicarbonato de sódio 235 gramas de farinha de trigo nós iremos fazer a infusão da água com as especiarias o cacau e os açucar no máximo 5 ou 6 minutos é bom não deixar o fogo muito quente porque senão você vai acabar deixando queimar a sua misturinha fervura levantada agora a gente vai dar um tempo de 2 a 3 minutos para dar essa descansada e depois a gente vem adicionando o leite vamos acrescentar o mel adicionado bem o ingrediente à mistura vamos acrescentar a farinha de trigo agora vamos adicionar o bicarbonato percebam que a massa ela ficou bem mais líquida numa forma untada e passada a farinha a gente vai adicionar a nossa receita de pão de mel essa massa ela comporta em uma forma de 15 a 20 centímetros agora nós iremos fazer o nosso corte eu preferi fazer um corte arredondado agora nós iremos rechear o nosso pão de mel você pode utilizar qualquer tipo de recheio no caso eu vou preferir o velho bom doce de leite mas você pode fazer um beijinho que super combina que super combina um brigadeiro para rechear o seu pão de mel agora a gente vai banhar o nosso pão de mel no chocolate no caso eu utilizo o chocolate mesmo e não a cobertura bem pessoal espero que vocês tenham gostado dessa receita façam marquem em mater até uma próxima o minacional está acabando mas a gente segue em contato a semana inteirinha pelo www.emater.mg.gov.br lá você acessa mais conteúdo sobre esse universo da agricultura familiar a extensão rural tem acesso ao nosso plantão técnico as nossas receitas e muito mais e eu te espero aqui na semana que vem tchau